Fantasias, carros alegóricos, música, alegria estampada no rosto. Mas o que será que verdadeiramente se esconde por trás do carnaval? O carnaval ou festa da carne acontece todos os anos entre os meses de fevereiro ou março. Nesse período as pessoas costumam ingerir bebidas alcoólicas em quantidade maior do que o comum. E as imprudências no trânsito causam acidentes terríveis. No feriado de carnaval, as rodovias costumam ficar assim. Completamente lotadas. É neste momento que acidentes fatais podem acontecer. O motorista, sob o efeito de qualquer substância alcoólica ou psicotrópica, e dirigindo um veículo passa a ser uma arma letal. O que poucas pessoas sabem é que nessa época existe um outro fator que aumenta o número de fatalidades. Os espíritos malignos se fortalecem ainda mais. Nas ruas, eles ficam livres para fazer o que quiserem. E realmente nessa época o número de trabalhos, o número de oferendas é maior? É. Nós acreditamos que durante o período do carnaval, que vai precedendo o período da chamada quaresma, então é um período que todos os espíritos negativos estão soltos. Muitas casas de Umbanda e mesmo de Candomblé durante a chamada quaresma fecham. Esse período de carnaval é uma época em que os encostos, assim, que os orixás ganham força? Como tem muita gente bebendo demais, usando muita droga, abusando do sexo, de convívio, os espíritos que comungam com esse tipo de coisa ganham força. Porque eles se alimentam do que as pessoas fazem. Todo espírito negativo, né? Nós chamamos de obsessor, de encosto, como você quiser chamar, no período da quaresma está solto. Eles são soltos no carnaval. Porque as pessoas fazem tantas prevaricações, tantas coisas negativas, que eles são libertos. Quando eles são soltos, a gente tem que esperar que chegue a chamada sexta-feira da paixão e a páscoa, para que os espíritos sejam recolhidos novamente. Alguns rituais são próprios desse período. E qual é o tipo de trabalho ou oferenda mais procurado nesse período? São os ebós, que são arriados, principalmente para Exu. Porque Exu é o orixá mensageiro, mas também é o orixá que se alimenta dessa energia de farra, de vida desraigada. Existe uma crença que o que é feito na quaresma, só na outra quaresma vai ser desmanchado. Eu digo assim, trabalhos, não gosto de usar esse termo não, mas eu vou usar ele. Trabalhos para o mal. Trabalhos para prejudicar uma pessoa. Os chamados trabalhos de amarração, para que faça a pessoa ficar amarrada e só dar atenção para aquela pessoa. Trabalhos que servem para prejudicar. É muito comum chamar trabalho de demanda. Porque a demanda é procura. Então você vai procurar derrubar uma pessoa que te incomoda. Um chamado inimigo. Se a pessoa é ser um inimigo, você não gosta dela, esse é o período para fazer. E aí parte desses acidentes, muitas vezes fatais, que acontecem principalmente no carnaval, são provenientes também desse tipo de trabalho? Exatamente. É justamente o que eles esperam esse período para fazer. É lógico que a gente sabe que bebida em excesso vai causar acidentes, brigas, vem com isso tudo. A gente não recebe para as coisas materiais. A gente sabe também que esses trabalhos acontecem muito. Essa explicação revela o que a mídia tenta esconder. A festa, que parece transmitir tanta alegria, oculta na verdade histórias tristes de famílias que perderam entes queridos em acidentes causados, na maioria das vezes, por espíritos malignos.